O pessoal ainda tá chegando, mas dá uma olhada no filme. O pessoal ainda tá chegando, mas dá uma olhada no filme, mas dá uma olhada no filme. O pessoal ainda tá chegando, mas dá uma olhada no filme. O pessoal ainda tá chegando, mas dá uma olhada no filme. O pessoal ainda tá chegando, mas dá uma olhada no filme. O pessoal ainda tá chegando, mas dá uma olhada no filme. O pessoal ainda tá chegando, mas dá uma olhada no filme. O pessoal ainda tá chegando, mas dá uma olhada no filme. O pessoal ainda tá chegando, mas dá uma olhada no filme. O pessoal ainda tá chegando, mas dá uma olhada no filme. Família, tá começando ainda, tá? Aqui onde a gente tá é o palco principal, onde vai se apresentar o pessoal aí, ó. Aqui onde a gente tá é o palco principal, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Gente que já está aqui no evento E está chegando mais gente ainda Não é nem meio dia 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 Não é 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 meio dia É meio dia Não é meio dia Não é meio dia